O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, você morreu. Eu falei. O que é isso? Nada bem, nada bem. Você veio direto essa porra aí. FIER IN THE HALL! Eu vou lá pro ar, viado. Ah, é aí. Fiquei, viado. Eu peguei, peguei a MF. Acho que não passou ninguém. Pode ter parado. Vai abrir, vai abrir. Vai abri, vai abrir. Tá, vai ser foda, comeu, comeu, comeu. Cara, você tá de marco, viado. Qual é essa? A C4 foi plantada. Bomba na ar. Vai ter um marcando aí, viado. Vai ter um marcando aí, viado. Fogo no buraco, cuidado com seus olhos, falhamos, 3, mínimo, isso, ai tem mais 2,80, ruchou 1, ruchou 1, ruchou 1, o outro 80 cortou a água, o outro 80 cortou a água, aí ele baixa direito, aí, aí, 80 dele, cuidado com seus olhos, vencemos, o Globo Ritter venceu, a minha tem, ai, eu tô celular, filha, entrou, entrou, deixa o zack, pelo amor de deus Igor, ai, põe, abaixa o poste, vai abrir meio, vai abrir meio, vai abrir meio, meio de baixo, meio de baixo, não chuta não essa boneca matosa, mas a renta? Olha a fumaça, vencemos, o Globo Ritter venceu, 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 venceu. Ganhar, né? Ou pelain, ele táfiction, mor National Guard, conseguiu, tá entendido. Tô ganhou. Granada de Fumaça. Vou mais parar pra um mais lookout chute, Mulher pra uma look-ah-o, gente, não tem mais dica, não tem mais dica, foi mal. A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu. V dimension wet, não a base dele paguei para ele a porta meio não é a porta meio foi mal base e porta meio não tem 3 cuidado da marzinha viu e me viu não falhou ah, eu quero ser 4 deixa eu plantar aqui planta ai, só vê o que acontece bombe 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 cara, copp muito rápido, minha copp VIP não é minha copp VIP é assim sabe esse cara foi esse ai granada de fumar, bomba plantada no bombear deixa eu jogar camp ah, você ta de sacanagem né ah mas não é aquele beta peak food espera as costas ai ação foi um sucesso fogo no buraco eu pego até a bomba ai mano mano oi caa ta travando tem um tem um tem um consegue ele abrir? vou ajudar o shank você atirar a cara shank, você atirou mano Peguei meio, mencionei Bomba de fumaça TMS Pultura Peguei ponte, colmei Vira-me, então Tem mais, já? Missão bem-sucedida A vitória nova Tem que ir à força, não? Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Pô, 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 vou te dar Pai, não tô Pai, não tô E aí, dois Mais um, mais um Mais um Granada Bomba de fumaça Voltar Bomba de fumaça A gente tá lá na frente, cara Tá afetando ainda, bacinha, cara Bomba de fumaça Claro Tá na escura Abriu, abriu, pão, abriu Abriu, não, a gente tá só estraipando A bomba foi ativada Bomba na área B Abriu, abriu, não, a gente tá só estraipando Comando tudo, cara, que porra é essa? Bomba de fumaça Bomba de fumaça Caralho, avançou, mano Ah, mano, é horrível, atirei 90 deles, mano Consegui, hein, mano, segui Tá, não, esse é mais um, mais um, mais um, mais um Cara, vocês ficam conversando, viado Ah, é um bloco Ah, é um bloco Ah, é um bloco Ah, eu tenho aquela consciência Ah, é um bloco Ah, não, velho Eu tô apurado, tá Sai, não, sai, sai Pelação mal sucedida Morreu, morreu do B, tem mais um B, mais um B, mais um B Se você não cavalar você ganha Missão bem sucedida, aqui é Blacklist Só sei tirou Ele é Gui, não é detirado Ele é Gui, é Gui, dá o pezinho ali pra mim subir, Gui Você percebe que subir? Não Bomba de fumaça Ué, deixa aqui, vai Tô na base dele, é só um bióquio Hotel Não, não, tá hotel ainda Tá rochando? Ainda tá rochando Granada! Flá, flash Olha a fumaça Mais um, gente, mais um, então os dois lá Avança aí, foi pra base A bomba foi ativada Caramba, o cara é ninja Fire no B, bomb B, é tudo B, pode B Tá aqui a barra 880 no B, eu vou mear Mais um aqui, mais um, vai lá Pode ter respawn, pode ter respawn Oxem, só aperta o W Pode ter ponte, pode ter ponte B, é um, até um Tem um Mais um, tá, tá porra aí Você tem banho, gente Tem um banho, gente Flash bomb Fire the hole B, é, tem um banho, é, tem um banho B, é, tem um banho, é, tem um banho Tá queimando Band, ó Tô bem Tô bem Tô bem Ah, base onde? Frente, base, nossa A, dois Conec B, Conec B aí, Elio Conec A, Conec A Ah, eu tirei a mão do Tecoto Só um banho pra frente O que que fez, gente O que que fez, cara? O que que fez, cara? Aí, base nossa Trão base nossa Trão base nossa Tu não tinha tirado 90? Tu não tinha tirado 90? Vocês invundam uma outra já, vira, hein? Ah, não, tá Mirada, mirada Conec B avançou, Conec B avançou Ganada! Ganada 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 Tchau, o cara deixou a bota Vale nossa Tá Tchau Tchau Ai, eu estou cimente Peguei, Mesh Peguei, peguei Matou, matou Tchau, Matou Tchau, Matou Tchau A bomba foi ativada Flash bomba na área a bomba está na beeeeen a bomba está na beeeeen olha os dois frente com o meu já com o meu já um mais um e são bem-sucedida a fumaça vai comer o ar vai com ele vai com ele vanguejar 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 me são bem-sucedida aqui é blacklist ai não passou como é que cuidado com a bank vanguejar vanguejar passou meio passou meio é um caça-funda peguei no meio peguei no ar pode ir pode ir bomba de fumaça a bomba está na caneta a missão bem-sucedida aqui é blacklist o que que você acha eu falei para o panzinho fazer um react do meu do um vídeo meu que eu tenho você acredita que ele se recusou Cara, você sabe... Não, você quer saber o tamanho do vídeo dele? 30 segundos O cara quer que eu faça um vídeo pra ele de 30 segundos Eu não tô fazendo falando do lance do acesso, cara Ele tá de sacanagem, caro O vídeo que eu tô falando pra você, ele tem um minuto e meio Na faixa, na faixa Não, mano, tem um canal por si mesmo, fazendo 170 quilos Eu sabia que você ia morrer, começo do jogo, trava Que isso, que isso, que isso que eu te otei? Vou chular Ah, não Caralho, cara Um ponte, passou ponte, passou ponte Fire in the hall Não fomeu mais de nada Granada de fumaça Cuidado com a bang Granada Granada! Eu escolho você Não, 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 não Não, não, não Tama, não, não Tama, não Tama, não O game de nada É o jogo da 8-tab aqui, velho Gente, velho Outra Outra Tem um barrilhão, tem um barrilhão Tem um barrilhão, tem um barrilhão Tem um barrilhão, tem um barrilhão Cadê uma mão sucedida? A gente tem que jogar um CF Na banda Com câmbio Toma a granada Toma a granada Dois, né, seu filho de uma puta? Tá com seu cor de sol, né? Tá com seu cor de sol, né? Bomba de fumaça Bomba de fumaça Bomba na Flash Fogo no buraco Fazer de nada Granada, eu escolho você Fogo no buraco Flash Cuidado com a bank Toma a granada Tem um barrilhão, tem um barrilhão Tem um barrilhão, tem um barrilhão Granada de fumaça Iniciar Peguei Fumando o certo Fumando o certo Smoking grenade Flash bomb Missão bem sucedida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho